Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Hopp, se mais nada já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal E hoje eu vou falar um pouquinho sobre os mods galvanizados, tá vendo? Como você pode tá farmando eles, na verdade você vai farmar os itens pra trocar E vale umas platininhas, gente, ó, se quiser farmar umas platininhas aqui, ó, vou até mostrar pra vocês no meu outro monitor Seguinte, galvanizado, certo? Vamos colocar galvanizado aqui, ó Em média, gente, tá? Tem alguns galvanizados que estão com 14 platina, beleza? Tem outros galvanizados que estão 20 platinas, ó, tá vendo? Esse aqui, ó, o pessoal usa bastante, são três, né? Que o pessoal usa bastante, mas, tá, ó, tem uma série aqui, ó O real, 15 platina, então se você quiser farmar esses mods aqui e vender Olha que interessante, gente, ó, às vezes você olha assim, poxa, mas tem 20 platina Mas se você tiver endo e crédito, olha só Isso aqui, tá, gente, os caras tão vendendo ele sem tá upado, beleza? Se você upar um mod, qualquer um desses mods aqui, ó E vai pra mim, tem muita gente que compra esses mods upado, tá? Ó, sem platina, tá vendo, upado? Como se ele upar? Você vai gastar os seus créditos e seus endos pra upar ele, tá? Vou te mostrar rapidinho também aqui, ó Tá vendo aqui, ó, vamos pegar um outro mod aqui, ó Amplitude, tá? Ó, ele upado Tá vendo aqui, ó, cadê upado? Ó, tá vendo? 10 barra 10, tá vendo? Ó, e média sem platina Tá, então esses mods aqui que tiveram upado Vale 100 platina Vou mostrar pra vocês como vocês uparem ele E também como farmar Seguinte, aqui eu tô num sindicato E pra ter acesso a esses mods São dois passos que tem que fazer Deixa eu apertar ESC aqui, deixa eu sair daqui do Relay E vou mostrar pra vocês aqui, ó Tá, primeira coisa Você pode vender ele sem upar ou tá upado, tá? Então no caso aqui, ó Vou mostrar pra vocês aqui O quanto eu gastei pra upar esses mods aqui, ó Vou pegar um galvanizado aqui, ó Vou na minha Vou colocar galvanizado Gal... Ó lá, tá vendo? Eles são tudo upados, tá vendo? Só que você gasta aqui Eu acho que é quase 2 milhões de crédito E 40 mil endo, tá? Mas você vê Se você upar eles Vende cada um por 100 platina, tá? Se você vender sem estar upado Você vai vender por 20 Por pouco... 15 platina Então é uma maneira boa De você conseguir umas platininhas E você upando ele, tá? Pra você conseguir pegar esses mods E é o seguinte, gente Esses mods são Hoje em dia ele é Tipo essencial Vou pegar uma arma aqui Vamos pegar aqui uma Uma fantasma Só pra gente ter uma ideia Fantasminha, tá? Se você pegar minha fantasminha aqui, ó Vamos pegar aqui... Tá vendo? Quase todas as builds Que você vai fazer novas aqui Pra fazer o aço Você acaba usando os galvanizados Tá vendo? Tá? Então tem de escopeta Tem de rifle Tem assim vai, tá? Então a procura dele é muito boa Show de bola? Deixa eu pegar aqui umas... Uma nova arma que eu tô mexendo nela Só um segundinho Aqui você tá mexendo uma arminha aqui Quero fazer umas buildzinhas pra ela aqui, ó Tá? Essa aqui é a Enkarnon, tá vendo? Acaba usando também, tá vendo? Show? Ó, até três Acaba usando aqui Então é o seguinte Como que você vai conseguir esses mods? Vamos lá Primeira coisa É... Primeira etapa, né? Não tenha preguiça, tá? Porque é o seguinte Tudo já piscando no seu mapa? Tudo? Todos os pontinhos já piscando Viver aqui na Terra Já piscando? Vai fazer Vai em Marte? Vai fazer Feito isso, tá? Você vai fazer todos os mapas Todos os mapas Até desalimentar Tudo que você fizer Vai liberar isso aqui em cima pra você, ó Vai ter esses alertinhos aqui, tá vendo? E aqui vai liberar pra você Abitragem Inclusive Um dos lugares que eu adoro fazer Abitragem, né? É isso aqui, ó Sobervivência No caso aqui, ó É uma sobrevivência que tem Infestação, né? Infestação O que eu faço? Eu vou aqui Eu pego Montei uma build Do nosso Inaros E fico aqui uma horinha E nisso aqui Eu tenho a chance De estar formando Essência Vitos O que vai ajudar bastante, gente O drop é os bônus, tá? Então se você quiser Formar bastante isso aqui Aconselho você comprar O bônus recurso, tá? Que vai dar o dobro E a chance também A chance recurso Porque eu ia perceber Quando eu tô sem um bônus De chance, tá? Eu não pego Tanto Essência Vitos Como quando eu tenho um bônus só Então Aqui eu percebi Que eu consigo pegar as duas As duas Os dois bônus Eu pego muito mais facilidade Essência Vitos Beleza? Também vai pegar aqui Forma As formas Auras, né? Onde você vai colocar Todas as formas Do seu personagem E alguns mods Muito bom, tá? Pegou Essência Vitos? Tá? Então vamos lá Ah, não se faz nada, né? Então o que a gente quer Formar aqui, gente É isso aqui, ó Uma alertinha A gente quer formar isso aqui, ó Essência Vitos Beleza? Feito Feito isso Forma bastante Essência Vitos Tu vai vir aqui, ó Vai na nossa maquininha Tá? Do sindicato E pode perceber Que esse sindicato Ele é meu inimigo Aí fala Poxa, você não tem acesso Tenho Porque assim Por mais que ele é meu inimigo Eu não vou poder comprar Nada de item dele, tá vendo? Tudo bloqueado Só que eu posso visitar ele Tá vendo? Vou visitar ele aqui E vou falar com um NPC Mesmo eu ser inimigo Eu posso tá Trocando minhas Essência Vitos Com esses mods E vale a pena, viu? Porque esses mods aí Eles que vão deixar você forte Pra poder fazer o percurso de aço Tá? Então assim Pra fazer a arbitragem Não se preocupa tanto Que você não vai precisar Tanto a arma forte Tá? Agora Você vai precisar Desses mods aqui, tá? Beleza? Então aqui, ó O que ele vai pedir pra você? Trocar Os mods urbanizados Por Essência Vitos Vou pegar mais um modzinho aqui Vamos pegar esse aqui, ó Escopeta, tá vendo? Posso vir comprar aqui, ó Tá vendo? Comprei, ó Comprei mais um Tá vendo? Então eu posso comprar Quanto você quiser Tá? Então aí você vem aqui, ó Tá? E custa quanto? Custa 20 Essência Vitos E eu peguei 206 Tá? Se eu quisesse comprar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Poderia comprar os todos Vamos comprar mais um aqui, ó Só pra gente mostrar pra vocês agora Vamos lá Vamos comprar mais um aqui Vou acabar com esses Vitos Mas depois eu farm mais E vou acabar e vou vender Hehe O que eu vou fazer aqui? Eu tô comprando, ó E eu vou é vender, ó Essa aqui Vou upar Vou upar pra vender Né? Então cada um desses aqui Você platina Vamos ver Né? E eu vou falar pra vocês Quanto que eu vou Vamos lá Pronto Tá vendo, ó Eu comprei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 O que eu vou fazer? Eu vou upar eles, tá? Eu vou fazer depois um videozinho Da onde você pegar bastante Endo, tá? Vou upar eles Vou gastar bastante Endo Mas isso aqui Se eu vender todos esses mods Upado Eu vou ganhar mil platina aqui Quase Em média Tá? Mais ou menos mil platina Que vai ter aqui Tá? Vale a pena? Mil platininha? Vale, né? Então pode perceber que aqui Já baixou minha assistência ao vídeo O que eu vou ter que fazer é que Informar mais Beleza? Ah, e aproveita isso aqui, ó Tem alguns mods Como Preparation Que é muito bom Rolling Guard Tá vendo? Power Donation Tem uns mods ótimos, tá? E pra você que Não sabe Pera aí que eu vou ter Um bônus aqui Pro finalzinho Do nosso vídeo Tá? Antes de mais nada, gente Queria aproveitar aqui E pedir pra você fazer uma continha E me seguir nas lives Na Trovo Na The Live Ou no próprio Twitch Todos os dias A partir das 18 horas Show? Seguinte, gente, ó Você vai perceber aqui, ó Vou pegar uma forma aura Vou pegar uma forma aura Aqui, ó Deixa eu colocar a forma aqui, ó Que você vai formar isso aqui Só lá mesmo, tá? Colocar a forma aqui, ó Deixa eu ver Forma Seguinte Cadê forma? Ó Assim Tá vendo essa forma aqui, ó Essa forma aqui Nesse diagrama de forma Você só farma lá Em arbitragem E o legal Que isso aqui Ele é como se fosse Um coringa Você pode colocar Qualquer tipo de polaridade E você pode Ficar tranquilo Que não vai Ficar negativado aqui, ó Vou mostrar pra vocês aqui, ó Vou aqui em aprimorar Ó Tá vendo aqui, ó Eu tô com uma forma, certo? Se eu vim aqui, ó Vou falar com uma aura Se eu vim aqui E trocar por uma outra aura Ó Tem que estar com tracinho, certo? E pôs aqui, ó Você vê que Poxa, ainda mais Ficou verde É, ó Tá vendo? Pode trocar qualquer um, ó Tá vendo? Entendeu? Por quê? Porque eu tô com uma forma Umba e salada Aqui, ó Vem ações aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Deixa eu ver que vai Ah, não vai mostrar aqui, ó Mas o meu personagem aqui Ele tá Deixa eu ver Ah, deixa eu mover Deixa eu ver aqui em ações E mudar aqui, ó Pronto, tá vendo? Aqui, ó Esse símbolo aqui, tá vendo? Isso aqui, gente Eu instalei a forma aura Entendeu? Então esse símbolo aqui Ele aceita qualquer tipo de polaridade Tá independente daqui, tá vendo? Aqui só aceita tracinho, né? Aqui só aceita o Vzinho Aqui só os Umbra Mas essa aqui, no caso, a aura Eu posso colocar qualquer um Só que pra isso Eu preciso estar, o quê? Farmando, né? Aquela Aquela O diagrama O diagrama Beleza? Então essa aqui é uma dica pra vocês Então vou aproveitar aqui, ó Então deixa eu mostrar aqui Mais um finalzinho aqui pra vocês Nosso galvanizados, né? Vou lá, galvanizados Galvanizados Tá vendo? Então tem o quê, gente, ó Ele upado E ele tem upar, certo? O que acontece? Se eu vender assim Eu vou vender por 20 platininhas Se eu vender ele aqui Eu vou vender por quê? Por uma 100 platina, né? Ou mais Só que assim, né? Quanto a gente vai gastar Se fosse o passo aqui Vamos lá ver A gente gasta 30 mil de endo Certo? E 1 milhão e 400 de crédito Beleza? Dá pra fazer umas platininhas Tá? Depois eu vou fazer um videozinho aí Pra gente tá farmando aí Endo aí Dá pra farmar isso aqui num dia, tá, gente? Dá pra farmar 30 mil endos num dia Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo Deixa o seu likezinho aqui E essa é a maneira De você tá upando E vendendo os modos galvanizados aí Pras pessoas, tá? Vale umas platininhas Os caras têm preguiça, né? Nem todo mundo tem muito endo Então vale a pena aí E não é difícil vender não, viu, gente? Até que é facilidade aí Falou? Deixa eu lá aqui no vídeo E até mais, valeu E faz umas platininhas Depois me conta aqui no comentário Quanto você já lucrou Vender uns modos galvanizados Falou? Tchau Só aqui no vídeo